A Cidade Me Abraça Brincamos que não consigo sair Brincamos que ela não quer me largar Brincamos que ela não quer me largar O velho que ainda não sou eu Sempre, sempre finge respeitar As decisões de jovem que já não sou As dúvidas que nunca vou Sana não me aquece saber que não estou só Olho pro mundo e vejo que ele se ajustou ao desajuste Brincamos que ela não for a husband Olho pro mundo e vejo que não estou só Eles me pedem que eu não me assuste Só que me ajuste Mas me assusto quando vejo sangue fresco em seus dentes Mas me assusto quando vejo sangue fresco em seus dentes Mas me assusto quando vejo sangue fresco em seus dentes Mas me assusto quando vejo sangue fresco em nossos dentes